Oi galerinha, tudo bom com vocês? Então eu tô me arrumando pra ir pro chá de panela da Jaqueline Sobrinha E eu vou mostrar tudo o que vai acontecer lá Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho dando a notificação pra não perder nenhum vídeo novo Então bora pro vídeo galera E aí 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 E aí